e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente informa o recebimento seguinte de correspondência. Oficina Rita de Caça Barroso, Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar em resposta ao requerimento 2047-2019, informando que o pedido de parecer sobre a permanência de Márcia Milagre Lacerda com o seu filho deve ser encaminhado ao juiz da Vara da Infância e da Juventude de Divinópolis. Oficio do senhor Atílio Antônio Belotti, chefe do gabinete da Prefeitura Municipal de Contagem, resposta ao requerimento nº 2217-2019, prestando esclarecimento acerca da oferta de vagas de educação infantil. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 5054-2018 no primeiro turno, do qual designa como relatora a deputada Celis Laviola. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 5. A presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 19 de novembro de 2019, no município de Sabará, delegacia de atendimento à mulher. Passe-se a primeira fase da aula do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à prestação de plenário. Projeto de lei nº 3.644-2019, primeiro turno. Desculpa. Projeto de lei nº 3.644-2016, primeiro turno. Cria no Estado o programa Parada Segura para Mulheres em Horário Noturno no itinerário do ônibus de transporte coletivo. Autora, deputada Ione. Relatora, deputada Marília Campos. De autoria, deputada Ione Pinheiro. O projeto de lei nº 3.644 pretende criar o programa Parada Segura para Mulheres em Horário Noturno no itinerário de ônibus do transporte coletivo urbano. Substitutivo nº 2. Cria a parada... Desculpe. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 3.644-2016, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado e pela rejeição do substitutivo de nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2. Cria a parada segura para mulheres no transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano-estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica criada a parada segura para mulheres no transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano-estado. Artigo 2. Para fins dessa lei, entende-se por parada segura para mulheres a obrigatoriedade de um motorista de ônibus, transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano parar o veículo sem desvio e dentro do itinerário previsto da rota para realizar o embarque e o desembarque de pessoa de gênero feminino. O embarque e o desembarque serão realizados sempre que solicitado, mesmo que no local indicado não haja ponto de parada regulamentado, desde que haja condições de segurança na parada do veículo de transporte coletivo na via. Artigo 3º. O disposto no capítulo deste artigo não se aplica 1. De segunda a sábado, de 5 às 22 horas. 2. Nos domingos e nos feriados, de 6 às 21 horas. 3. Nos corredores e nas faixas exclusivas para ônibus. 4. Quando conflitar com a legislação de trânsito, especialmente no tocante de circulação e a parada de veículos. Artigo 4º. As empresas delegatárias de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano orientarão os motoristas para que cumpram o previsto nesta lei e divulgarão no interior do ônibus e do micro-ônibus em operação informações sobre o número de conteúdo desta lei. Artigo 5º. Esta lei entre vigor na data da sua publicação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. A deputada e o deputado que concordam, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Eu passo a palavra. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento de minha autoria. Eu peço ao deputado doutor Jean para assumir a presidência para que eu possa fazer a leitura do requerimento. Pois não, deputada. Pode proceder à leitura do requerimento. A deputada que a subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância das delegacias especializadas de atendimento às mulheres e das sedes de enfrentamento às violências, bem como apresentar um balanço das atividades realizadas por esta comissão, que comemora um ano de sua instalação. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimentos. Deputados, que aprova a permanência como estão. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Quero. Cadê? Sobre a mesa, o relatório de visita realizado por esta comissão, 30 de 8 de 2019 e 29 de 8 de 2019. Em 30 de 8 de 2019, nós fizemos a visita em Nova Lima, que eu passo a fazer a leitura do final da visita. A deputada Marília Campos ponderou que somente com o fortalecimento das políticas públicas será possível romper o ciclo da violência contra as mulheres. A deputada informou que propôs emenda parlamentar no valor de 300 mil destinado à melhoria da estrutura das DEANs do Estado. Por fim, a parlamentar convidou os presentes na visita para um evento a ser agendado pela Assembleia Legislativa, que dará publicidade aos relatórios de visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo obtido o esclarecimento acerca do funcionamento da estrutura da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher DEAN Nova Lima. Em decorrência, foram aprovados posteriormente requerimentos com o seguinte teor. Pedir de providência à Secretaria do Estado de Segurança Pública para que designe uma delegada de polícia para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Lima. Pedir de providências à Prefeitura Municipal de Nova Lima para implementar, de maneira específica, ações direcionadas à conscientização dos agressores. O outro relatório de visita foi feito na cidade de Vespasiano, cuja conclusão... É a seguinte. A comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo obtido esclarecimentos acerca do funcionamento da estrutura da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vespasiano. Em sua decorrência, foram apresentados os seguintes requerimentos. Aprovado na 17ª Extraordinária Reunião da Comissão de Direitos da Mulher. Requerimento de comissão 4.235, barra 2019. A presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera os relatórios aprovados e solicita a sua publicação. A presidência comunica que as reuniões ordinárias da comissão passarão a ser realizadas no horário de 10h30, às quintas-feiras. Indago a deputada e ao deputado, se querem fazer uso da palavra. Sra. Presidente, pela ordem. Sra. Presidente, ainda hoje pela manhã, eu comentava com vossa excelência sobre uma questão que vem muito nos preocupando, que é a questão da gigatomastia, que são mamas muito volumosas, causando problemas de saúde às mulheres, que vai desde problemas anatômicos a ferimentos por debaixo da mama, ferimentos no ombro, a depressão. Nós temos relatos de alguns casos que as pacientes não têm coragem de mostrar as suas mamas para exames devido a essa questão. Ocorreu hoje, que por eu estar aqui presente na Comissão das Mulheres, eu quero, Sra. Presidente, na verdade, ser breve, só para pedir o apoio de vossa excelência. Nós estamos preparando um projeto de lei para dar entrada e quero também pedir uma audiência pública nesta comissão. Eu acho que é uma comissão que... E é uma questão que tem a ver com o empoderamento das mulheres, com a questão da depressão. Ainda hoje, na audiência que tratava sobre o suicídio, nós falamos sobre isso. Então, eu queria realizar essa audiência pública aqui nessa comissão e queria pedir o apoio, com certeza será dado, de vossa excelência, e da comissão, que assim que a gente entrarmos com esse projeto de lei, para que ele seja rapidamente, porque a fila, já praticamente não existe fila, tem pacientes esperando de cinco a dez anos para operar a mama pelo SUS. Parabenizar o deputado Jean, esse projeto, ele trata, certamente, da sexualidade das mulheres e também da felicidade das mulheres. Então, certamente, terá o apoio dessa comissão, faremos audiência pública, conta com a gente para fazer o processo de mobilização e discussão acerca do projeto. Agradecer a presença da deputada Beatriz, deputado Jean, cumprida a finalidade da reunião, a presidência desconvoca a reunião extraordinária marcada para amanhã, às 14h30. Convida todos e todas para audiência pública, que nós faremos amanhã, às 9h30, para discutir a questão da maternidade Leona Leonina. E agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada.